Obviamente que para o início de competição, não imaginava você aqui na quarta rodada, Botafogo com 12 gols sofridos, último colocado, salvo de gols extremamente negativo e um elenco que não inspira confiança para ninguém. O que fazer? Dá tempo de corrigir? Por que que não foi feito antes? Qual a resposta que dá para o torcedor do Botafogo? Boa noite a todos. Primeiramente é dizer que tivemos uma noite trágica, extremamente difícil para todos os botafoguenses. Eu comunho com as desculpas do nosso treinador, a torcida merece realmente esse pedido de desculpas da parte da diretoria. Temos sim que levantarmos a cabeça agora, ter o mínimo de tranquilidade e serenidade num momento tão difícil, porque ainda dá tempo. O Botafogo já esteve em situação tão ruim quanto essa e acabou conseguindo uma solução para os seus problemas. E eu espero, sinceramente, junto com os nossos pares da diretoria, que a gente consiga, dentro do possível, nos próximos dias e até nos próximos dois meses, nos reabilitarmos e conseguimos sair dessa situação tão incômoda. Oswaldo, boa noite. A gente sabe que o Bolt já está aqui, tem um meia chegando amanhã. A salvação do Botafogo passa apenas, entre aspas, a chegada de novos jogadores, mais experientes, mais testados em campeonatos como o Paulistão? Ou também pode haver alguma alteração em relação aos jogadores do atual elenco? Bom, Luizinho, primeiramente, assim, eu não sei aonde você ouviu essa informação que vai chegar no meio amanhã. Então, assim, o Léo Franco deu uma informação que não é vida digna. Nada contra ele, não. Muito pelo contrário, a gente tem procurado trabalhar com afinidade sempre. Mas, assim, não tem um meia chegando amanhã. Pode ser que amanhã chegue um atleta, um atleta importante, um atleta que tem totais condições de ser titular no Botafogo, mas eu não vejo ele como meia. Tá certo? Mas, enfim, agora não é momento de discutir posições. Mas está agendado para amanhã, tarde, entre a tarde e a noite, a chegada de mais um atleta. A nossa solução passa não somente por três ou quatro contratações, mas um time de futebol se faz com 11 atletas e mais, pelo menos, cinco ou seis bons reservas. Então, esse elenco que aqui está tem que ter um pouquinho mais de atitude também, né? Saber que o que nós fizemos hoje aqui não foi bonito, né? É uma noite, como eu já disse, trágica para o nosso clube. Então, a nossa solução passa, sim, por algumas contratações para melhorar a qualidade do elenco, mas passa por uma atitude maior também daquilo que aqui já estão. Festus, na maioria desse elenco, todos têm contrato com o Botafogo até o final do ano. Como que é a cabeça de todos esses atletas, motivá-los, principalmente já para esse jogo de segunda-feira contra o Santos? Essa resposta nós vamos descobrir a partir de amanhã, porque, sinceramente, é a derrota mais dolorosa que eu já sofri aqui no meu glorioso. Eu estou muito triste, não vou dizer abalado, porque não é momento de ficar abalado, mas, assim, essa resposta nós vamos descobrir a partir de amanhã. Mas, de alguma maneira, nós vamos ter que reagir. Não tem outra opção que não seja a reação. O Festus, a gente viu esse filme no ano passado, né? E o Botafogo brigando para não ser rebaixado até a última rodada do campeonato, quando goleou o Santos. O filme vai se desenhando, né? De novo. Nesse momento, nessa situação, o Botafogo é um candidato ao rebaixamento, vai brigar para não ser rebaixado de novo. O que a diretoria enxerga nesse cenário e diz que dá para ser feito com o Botafogo nas próximas rodadas? Em verdade, nós erramos duas vezes seguidas, né? O mesmo erro grosseiro do ano passado, nós cometemos de novo agora. Não tem desculpa. Eu vejo, como já disse isso para os meus pares, vejo isso como incompetência pura da nossa parte, mas agora também não é momento de ficar olhando o passado. Nós temos que mirar o horizonte. O horizonte nosso é complicado, é difícil, mas, assim, o Botafogo tem que sobreviver ao Paulistão. Essa é a realidade. Qualquer coisa fora disso, nós estamos pensando erroneamente. O Botafogo briga, sim, para se manter na Série 1 do Paulista. E eu digo mais, não vai ser uma tarefa fácil, vai ser uma tarefa árdua, mas eu diria que ainda há tempo, nós estamos usando essa condição e esperamos poder ter essa reação o mais breve possível. Festus, qual foi o critério adotado pelo Botafogo para a contratação desses 11 jogadores titulares, mais esses 5 ou 6 que você disse que precisava de qualidade? Queria saber o que foi levado em consideração na hora da contratação deles? Eu acho que vocês ouviram falar muitas vezes aqui já que nós tínhamos um orçamento muito baixo, extremamente baixo. E o futebol hoje está muito caro. Então, assim, não tem milagre, gente. As pessoas aí fora comem porque não traz o A, não traz o B, não traz porque não tem condições. É simples assim. Então, dentro daquilo que era possível, eu, Luiz Pereira, o Franco, o Gustavo, que é o nosso diretor-geral, a gente procurou fazer o melhor com aquilo que tínhamos em mãos. E, infelizmente, até o momento, não está se mostrando uma coisa com sucesso. E nós vamos ter que dar um jeito de melhorar. É simples assim, não tem conversa. Orçamento baixo, atletas, talvez não com aquela condição que você gostaria de contratar. Mas eu ainda entendo que, individualmente falando, nós temos, sim, bons jogadores no elenco, jogadores, assim, que já passou por situação muito difícil, alguns vencedores. Nós temos o caso do Rafinha, que é um vencedor, já fez Série A de Brasileiro muitas vezes. O nosso goleiro, ano passado, foi considerado um dos melhores da Série B. O Didi foi muito bem na Série B. Enfim, nós temos o próprio Caixá, ele tem um sucesso na carreira, com acesso pelo Goiás. Então, não é bem assim. O próprio Reginaldo, três anos de Ponte Preta. Ninguém joga na Ponte Preta três anos, pelo mínimo de condição. O que está acontecendo nesse momento é que o time não encaixou. Mas nós temos uma comissão técnica competente, um treinador muito capaz. E nós temos ainda a convicção que nós temos condições de sair dessa situação indesejável que encontramos no momento. Oswaldo, e como explicar para o torcedor essa questão do orçamento? O time com Série B no segundo calendário, que era sempre a situação que se buscava no Botafogo. Tem um calendário o ano inteiro para tentar buscar os melhores jogadores. Torcedor, para que ele entenda esse momento e com esse orçamento apertado, tendo que buscar jogadores agora. Vai ser possível extrapolar aquele teto lá de... O problema maior agora, gente, não é a questão financeira. A questão financeira, o investidor já deu uma condição melhor para nós. De 15 dias para... Encontrar atletas que têm condições de chegar aqui amanhã e vestir a camisa. Eu sei que vocês falam muito aí fora que não tem competência. Tem jogadores no Brasil... Jogadores em condições de vestir a camisa, eles tiveram disponíveis até dezembro. Todos os clubes que estavam atrás contrataram. Esses atletas estão empregados. Para ir atrás de um jogador hoje que tem contrato em outro clube, o clube não libera. É muito difícil, é muito complicado nesse momento trazer jogadores dessa forma. Um jogador como o Victor Bolt. Não joga desde novembro, mas assim, ele tem qualidade, é um jogador encorpado. O que ele precisa é de uns 10, 15 dias para entrar em forma. Mas futebol para jogar no Botafogo ele tem. Olha o currículo dele, vocês vão ver que isso é real. Agora, imaginar que nós vamos contratar um atleta de um clube que ele está jogando nesse momento e o clube vai liberar para o Botafogo. Desculpa gente, é a utopia, isso não vai acontecer. Os atletas que aqui vão chegar, provavelmente, eu diria quase todos eles, são jogadores sim de qualidade. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Mas são atletas que vão precisar de uns 10, 15 dias para entrar em forma, em condições de jogar. Não tem jeito. Mas se o investidor melhorou a condição agora, ele não poderia ter feito em dezembro, quando havia mais jogadores no mercado? É o que eu falei para vocês, só olhar para o passado, não dá mais. Isso aí já foi. Já perdemos o time. Agora é tentar trocar os pneus do carro com ele em movimento. É muito mais complicado. Mas eu diria que ainda é possível. E nós temos que trabalharmos com afinco, com dedicação, até o último suspiro. É assim que funciona. Eu vou até o último suspiro, ponto. Ô, Festus, falando como presidente do Botafogo Futebol Clube, o que você poderia falar do protesto dos torcedores e das organizadas do Botafogo, pedindo a saída do Léo Franco e também do Gustavo? Os protestos, desde que sejam pacíficos, eu já disse anteriormente que faz parte da democracia. A torcida está triste como nós estamos. Então eles têm todo o direito de se manifestar. Não tem nada de errado nisso. Agora, em relação a pedir a cabeça de A ou B, eu acho que não é o momento. De novo, agora é o momento de ter tranquilidade, serenidade principalmente, para verificar o que é possível fazer para a melhoria do nosso time e do nosso clube. Não adianta agora ficar indo caçar às bruxas, porque não vai adiantar. O nosso momento agora é de união, união da torcida, união da diretoria, o elenco perceber que hoje fez um trabalho muito ruim, muito feio, e que eles possam dar a volta por cima e, evidentemente, uma, duas vitórias podem nos trazer de novo no páreo. A ideia é exatamente essa. Mas não é momento e não é hora de caçar às bruxas. Pelo menos é assim que eu penso. Professor, a gente sabe que você faz parte de um grupo que é capitaneado pelo Gustavo Oliveira. Essa determinação desse orçamento baixo partiu de Gustavo Oliveira. Por que Gustavo Oliveira não aparece? Por que Gustavo Oliveira não assume também a sua parcela de culpa, junto com o Léo Franco, a da Alberto Batista também? Porque eu tenho certeza que o Botafogo, se tem profissionais do lado da SA, um profissional errar tanto assim, já erraram ano passado, duas vezes, a terceira vez está errando. Qual o empresário que vê isso, em termos profissionais, como correto? Você é um empresário também. Por que a SA não tem algumas atitudes um pouco mais drásticas, visando até o interesse do Botafogo Futebol Clube, você como presidente? O Botafogo tem interesse no superávit dessa SA e vê quem está administrando, só acumulando prejuízo. Olha, assim, eu posso falar por mim. Luiz Pereira está aqui, está nos apoiando o tempo todo. Eu tenho que falar por mim, pelo Oswaldo Festucci. Eu nunca me furtei a dar uma entrevista nas derrotas. Estou aqui novamente fazendo isso. Já pedi desculpas para os torcedores. Às vezes, eles não merecem passar por isso. E algumas perguntas que você me fez agora, você vai ter que perguntar para o Gustavo. Não tem como perguntar para mim. Eu posso responder por mim, mas não por outras pessoas. Tenho respeito pelo Gustavo. É, de fato, o nosso diretor geral. Mas, assim, eu não posso falar por ele. Eu estou aqui agora, falei no nome do Botafogo UFC, na verdade, em nome da SA, em nome de um único clube que não tem dois Botafogos. É um Botafogo só, né? E eu espero, dentro do possível, poder dar o retorno que essa torcida merece. Mas, na minha parte, eu vou estar sempre à disposição de vocês, da torcida, para dar qualquer tipo de explicação possível.